Olá, reis e rainhas! Tudo beleza? Bom, pessoal, hoje estou trazendo para vocês o DVBlog 8 do Projeto Evo, galera. E o Mamon deixou novidades para a gente aqui, cara. Fiquei bem impressionado com as notícias que tiveram. Fiquei bastante preocupado, cara, porque tem um ponto aqui, galera, que eu tenho quase certeza que vai dar errado quando sair a versão Alpha. E eu vou explicar para vocês no meio do vídeo. Bom, como nosso canal só traz resumos, eu não vou prolongar esse vídeo, tá? No máximo 3 minutos. Então, simbora para o que interessa. Eles pediram desculpas para os jogadores que não receberam o convite da Alpha. E eles pediram também para vocês verificarem novamente o e-mail de vocês, na barra spam, para ver se não caiu no filtro do e-mail. Então, verifiquem para vocês não perderem esse acesso ao Alpha. Tem até dia 21 ainda para você colocar seu TapTap ID. Foi melhorado também o comportamento da inteligência artificial dos inimigos armados. Então, a gente vai ter dentro do jogo também, galera, bots. Mas, bots armados que nem tem no Last Island, galera. Isso, vai ter? Vai ter, galera. E pelo que parece aqui, ele vai ser um pouco apelão, viu? Porque, pelo que disseram para nós, as armas deles serão as melhores que tem no jogo. Mais ou menos isso que deu para entender, tá? Eles também nos informaram que foi adicionado as escadas dobráveis. As escotilhas que a gente tem no Rust vai ter nesse jogo também, tá? Então, a gente pode colocar as escadas dobráveis dentro da base. Isso é bem interessante. Gostei, viu? Já foi adicionado na versão Alpha, então a gente já pode ficar tranquilo que isso que vai ter na Alpha. E eles disseram também que estão pensando em adicionar a notificação de alerta. Para quando você for raidado, você for notificado no celular. Isso aqui é bem interessante. A gente tem no Last Island e eles estão tentando adicionar aqui. Mas eles deixam a observação que isso pode não aparecer no Alpha. Então, quer dizer que não tem, mas eles pensam em adicionar. E aqui tem alguns problemas. E eu já vou explicar para vocês o porquê que são problemas. Galera, olha só o que eles disseram aqui para nós. Embora tenhamos expandido nossa capacidade inicial, ainda lamentamos não poder convidar todos os jogadores para a Alpha. Atualmente, alugamos apenas um servidor baseado na América Oriental. Galera, isso daqui vai dar um ruim do caramba, galera. Por que um servidor? Cara, bastante preocupado, viu? Bastante. Porque se for só um servidor mesmo, não vai ter como jogar, galera. Porque a Alpha foi para 2 mil pessoas. Além disso, tem os criadores de conteúdo, que também são convidados à parte. Então, não fica vinculado com esses 2 mil. E acredito eu que vai ser sobrecarregado esse servidor. E não vai ser possível jogar quando sobrecarregar. Acredito que seja um grande problema. E isso sim é um grande problema. Além disso, eles relataram para nós os problemas técnicos. E quais são eles? Aqui diz que foi corrigido o bug do servidor, que fazia com que o servidor fosse desligado várias vezes em nossos testes internos. Pelo que parece, o servidor desligava sozinho, sem explicação. Pelo que parece. Porque aqui eles não deixaram nenhum ponto por que isso acontecia. Acredito que pode ser porque não suportava o tamanho do mapa. Ou algo do gênero. Não sei o porquê, tá? Realmente não sei. Mas diz que foi corrigido. Eu quero ver isso aqui quando lançar a alfa, galera. Quando lançar a alfa, eu tô bem curioso. Eu acredito que vai ter muito problema com o servidor. Escuta o que eu tô falando. Vai ter problema com o servidor. Foi também resolvido um bug de reversão de dados. Acredito que não deveria estar salvando as bases. Então você fazia sua base e logo que você deslogava, desaparecia. Porque aqui eles deixaram também uma observação. Um problema bastante grave, que definitivamente não queremos ver novamente. Minha base foi rebaixada por causa do bug. Isso aqui foi uma observação que ele deixou. Então quer dizer que a base ele construía e depois do nada sumia. É mais ou menos isso daí. E o desempenho do jogo foi aprimorado, galera. Isso é muito bom. Agora não ficará muito quente ao executar configurações em gráficos altos. Quer dizer que antes estava sobrecarregando o celular e ele estava esquentando demais. Agora quer dizer que ele não vai esquentar tanto. É mais ou menos isso. Disseram aqui também que ainda estão fazendo otimizações e adaptações para dispositivos de diferentes níveis. E qualquer novidade que tenha do Rust Mobile, eu estarei trazendo aí para vocês, beleza? Muito obrigado a todos. Não se esquece do like e se inscreve no canal se não for inscrito. Muito obrigado a todos e tchau! 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 Tchau!